O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Começa agora mais uma edição que caminha entre as linhas de um livro. Aqui a gente te conta tudo sobre a obra, o escritor, o contexto em que ela foi produzida e lançada. Tem também referências externas e produções que se basearam na narrativa. Hoje você conhece um dos livros do famoso jornalista americano Gay Talese. A obra é uma coletânea de reportagens escritas por ele. Lançada em 1973, ela ainda é bastante atual e inspira não só estudantes da área, como apaixonados pela escrita. Siga com a gente e viaje pelas páginas de fama e anonimato. Gay Talese é um jornalista americano, hoje com 85 anos. Foi colaborador de impressos importantes, como o jornal The New York Times e a revista Square. É um dos grandes profissionais da fase chamada de jornalismo literário. Com um estilo particular e uma linguagem bastante democrática, o escritor nos leva para um passeio na cidade de Nova York. Ele faz um trabalho profundamente moderno, que é nos ajudar a ressignificar os espaços, o que era feito pela literatura, mas ali é feito pelo jornalismo. Esse papel que classicamente é dos prosadores, a Paris do Balzac, o Rio de Janeiro do Machado, e por aí vai. Não, você vai olhar o A Paris do Baudelaire, Londres do Dickens, e de repente você tem a Nova York de Gay Talese, que é um jornalista que trabalha com os elementos da não-ficção. Ele escuta pessoas, observa pessoas, convive com pessoas, cria vínculo com elas. Mas por mais que ele esteja falando de um espaço urbano, as pessoas narradas não são meros passantes. A narrativa do Gay Talese é também fílmica, ela é cinematográfica, nesse sentido que os personagens vão ganhando planos, vão também ganhando profundidade dentro da cena. E você é transportado para aquele lugar com as suas referências. Porque ele está falando para pessoas, para o público do Gay Talese, já é o público que viu bastante cinema, que leu bastante jornal, que viajou mais, que assistiu televisão e que tem um grande arquivo de imagens. Ele aciona esse arquivo de imagens continuamente. Um trabalho que não envelhece, eu acho que o melhor dele está ali, que é a observação profunda mesmo, contínua que ele faz na cidade de Nova York. Ele vai juntando dados, quantos ratos, quantos manequins de vitrine existem, personagens comuns, como um senhorzinho que durante tantos anos abre a porta do hotel sempre ao mesmo dia. E ele vai juntando todas essas informações, fazendo uma caixa de ressonância, como se a cidade fosse um grande campo de simultaneidades. A história parece um grande poema urbano, como diz o professor José Carlos Fernandes. E a cidade de Nova York ganha a imagem de um formigueiro, onde tudo acontece ao mesmo tempo e em velocidades diferentes. É essa de como é o tempo dentro de um espaço urbano, o tempo tem extensões diferentes na prática, ele pode não ter uma contagem, uma métrica. Mas na prática, os 40 minutos que você passa num engarrafamento, ou que você passa num parque, ou que você passa numa situação de tensão, a contagem, o tempo emocional é diferente. O texto símbolo da obra tem justamente essas características. Fala sobre a cidade de Nova York e sobre a sua dinâmica. São cinco textos que ele escreveu na década de 60 e é um momento muito primoroso dos livros sobre cidades. A gente tem da mesma época o Vida e Morte das Grandes Cidades, da Jenny Jacobs, e outras obras importantes que saíram naquela época, como o próprio trabalho do Lewis Monfort, também é desse período, em que, naquele mundo de transformação da década de 60, você tinha a cidade como a melhor invenção do homem, de novo, repetindo lá a frase do Argan, que é o lugar mais excitante do mundo, é uma cidade, onde você pode encontrar um estrangeiro, onde você vai se deparar com uma cultura nova, com uma invenção, com as soluções do mundo, também com as tragédias. E o toque de Gaetales está principalmente na hora de trazer os personagens para a história, que nada mais são do que pessoas comuns. É o caso, por exemplo, de um motorista de ônibus. Aqui, o escritor perverte o ponto de vista e o trabalhador deixa de ser o culpado pelos nossos atrasos. Então, geralmente, o motorista de ônibus é o que é criticado, e ele faz o contrário. Ele mostra um motorista de ônibus que é maltratado pelas velhinhas, que leva freadas, que passa calor. Então, ele perverte um pouco o ponto de vista de quem é a vítima, quem é o agressor. Nessa história é muito bacana, muito jornalística essa quebra que ele faz de contrato. Outra narrativa da obra é sobre os operários da ponte Verrazano Narrows. Esse trecho recebe bastante espaço no livro e conta o dia a dia de anônimos que construíram esse grande símbolo da cidade. Ele vai acompanhando esses anônimos que constroem aquela grande ponte, que é um cartão postal da cidade, firmando ali a transição que esse autor faz entre um Frank Sinatra, outras figuras proeminentes da vida americana, e um operário da qual pouco se vai lembrar, cuja imagem está colada àquela ponte. Ler Gaeta Lise sobre os operários da ponte do Bronx e olhar a ponte do Bronx é quase como você olhar para aquilo como uma memória de tantas vidas que foram consumidas ali na construção não só daquela ponte, como de toda a arquitetura daquela cidade. Então, nisso também ele faz um trabalho profundamente moderno, que é nos ajudar a ressignificar os espaços, o que era feito pela literatura, mas ali é feito pelo jornalismo. Mais um dos trechos mais clássicos do livro se chama Frank Sinatra está resfriado. Aqui o autor faz uma reviravolta e, por mais que o perfil não aconteça do jeito que ele tinha imaginado, Gaeta Lise produz um texto sobre esse ícone da música. Se torna uma obra que eu acho que os estudantes de jornalismo ouvem falar no primeiro dia de aula. Quer dizer, ele escreve uma história a partir de uma negativa, quase que dispensa apresentações. Frank Sinatra emerge da obra dele talvez um pouco menor do que ele costumava ser visto. A Final do Fantas é a maior personalidade do showbiz americano mundial do século XX. É incomparável o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra que emerge ali é menor, é ranzinza, é um pouco... E isso também o engrandece, porque talvez ele desce um pouco do panteão e chega um pouquinho perto da gente. Está resfriado. Ponto. É muito legal. No entanto, há quem desconfie das produções de Gaeta Lise, taxando o jornalista como uma pessoa controversa que invente trechos ou histórias inteiras, por mais que diga escrever sobre o real. Uma polêmica envolvendo o escritor com o lançamento do livro Overyear deixou as suspeitas ainda mais fortes. Nessa obra, ele conta a história de um dono de motel que criou uma estrutura para observar os hóspedes em seus quartos. E depois que o livro saiu publicado, a fonte disse que mentiu para o Gaeta Lise. Puxa, que chato, né? Foi só recentemente mesmo com esse escândalo envolvendo o Overyear, em que a fonte vai lá e diz que mentiu. Você diz, ah, mas como é que um cara como o Gaeta Lise não percebeu isso? Um veterano. Até um veterano pode ser enganado, né? E daí que veio a tona que algumas pessoas disseram que ele já não acreditava mesmo. Imagina, ele é muito já notinha, tudo sempre bem vestidinho, muito performático, muito midiático. Mas, digamos, me nego, mal dizer, Gaeta Lise. Vou rejeitar entrar nesse time. De todo modo, Gaeta Lise desconstrói a cidade de Nova York e a remonta a partir de um outro olhar. Mais cotidiano e sem tantos rótulos. Ele não é um pesquisador, ele se infiltra, né? Ele conhece pessoas. Então, os Estados Unidos que emergem da obra dele, é um Estados Unidos que dá vontade de conhecer, que dá vontade de estar lá. Eu acho que ele quebra um pouquinho esses rótulos um pouquinho exagerados ou um pouquinho ultrapassados sobre a América. É uma América tão louca e tão diferente de tudo, e tão difícil de ser catalogada quanto o Brasil. É um mundo novo, né? É um mundo novo. Eu acho que esse é o grande barato dele, assim. Ele escuta pessoas, observa pessoas, convive com pessoas, cria vínculo com elas. Então, eu acho que tanto quanto o Sangue Frio, né? Que vai ser a grande obra dessa fase do jornalismo, a gente tem o Fome Anonimato, que se tornou um livro depois, é uma coletânea desses textos, como um livro que marca o jornalismo como uma das grandes linguagens. do século XX, ou uma linguagem sem a qual a gente não vive as cidades. O jornalismo está para a cidade como a cidade está para o jornalismo. Então, ele é um preciosista, tem uma espécie de virtuose da arte jornalística, mas quando você lê, aquilo tem uma fluidez, uma leveza. Se ele for mesmo um enganador, que muitas pessoas dizem, que ótimo enganador é o Gator Leasing, né? O programa de hoje fica por aqui. Queremos saber o que você achou da história de hoje. Também vale nos indicar livros para as próximas edições do Entre Linhas. A gente se vê. Tchau! 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 Tchau!